Olá, boa noite! Começa agora mais um Embaixada Brasil, o seu viés político aqui na Embaixada Santista. Você pode assistir a este e a outros programas também pelas TVs Polo de Cubatão e TV Unisantos, além das redes sociais Facebook e Youtube. É possível também acompanhar pelo site de ambas as TVs, www.tvpolo.org.br e www.tvunisantos.com.br. E o nosso convidado de hoje é o ex-vice-prefeito e presidente da Câmara de Praia Grande. Falamos com Alexandre Cunha. Alexandre, seja bem-vindo ao Embaixada Brasil. Muito obrigado, boa noite. Prazer estar aqui participando do programa Embaixada Brasil. Ok? E do meu lado esquerdo, ele, o bordão da Embaixada Santista, Santiago Pérez. Acorda, bicho preguiça! Pra onde? Pra política, né? É claro, Santiago. Mais um prazer, que ele recebeu aqui. É um ano político, né, Valentim? Prazer todo meu estar aqui, com o Alexandre também. Seja bem-vindo. Como vocês podem ver, o Embaixada Brasil de hoje promete. Voltamos daqui a pouco. O Embaixada Brasil retorna para dar início ao seu primeiro bloco. Como já dissemos, recebemos hoje o ex-vice-prefeito de Praia Grande e também ex-presidente da Câmara, Alexandre Cunha. Bem, vou falar aqui um pouquinho do currículo do Alexandre. Qualquer coisa, Alexandre, você pode me corrigir. Tem toda autonomia pra isso. Foi duas vezes vice-prefeito, né, também foi presidente da Câmara e foi vereador por mais outra oportunidade e saiu algumas vezes candidato a deputado federal e estadual. Bem, Alexandre, a primeira pergunta que todos ficam até se perguntando. O Batão, desculpa, Praia Grande, é a cidade que mais cresce na região da Baixada Santista. E vem sendo muito avaliada perante toda a mídia regional. Como você enxerga a cidade hoje? Olha, eu sou filho de Praia Grande, eu tenho 52 anos, 52 anos de Praia Grande. E muito jovem, como você bem colocou, eu achava que, estou falando lá do início da década de 90, eu achava que Praia Grande não ia bem, Praia Grande era o patinho feio da Baixada Santista, era uma cidade da qual a gente não se orgulhava de falarmos que éramos moradores de Praia Grande. E isso me motivou a entrar pra vida pública. Eu nunca tive ninguém na minha família, na política, nem próximo. Mas me falaram que o vereador era alguém que podia falar, discutir, participar. E eu falei, eu quero ser candidato, quero ser esse cara aí, esse tal de vereador, sem nem saber o que era realmente ser um vereador, ser um representante da sociedade. Mas eu queria poder participar de uma possibilidade de mudança. E saí candidato, bastante jovem, aos 23 anos, e ganhei a primeira eleição que disputei. Logo depois eu era líder do prefeito na Câmara Municipal, fui reeleito vereador, triplicando a votação anterior. Fui eleito presidente da Câmara, com o voto de todos os colegas vereadores. Veio a outra eleição, fui eleito vice-prefeito, por duas oportunidades, fiz secretário municipal. E aí disputei a prefeitura em 2008, disputei... 55 mil votos, 53 mil votos, uma eleição que foi, assim, bastante discutida na justiça. Quem é lá da cidade sabe como se deram aquelas eleições. Você chegou a assumir, né? Não, eu tive uma sentença do juiz da comarca que determinou... Que não se assumiu. Cassação do prefeito e posse imediata para nós, mas aí a posse foi postergada de uma quarta-feira para sexta-feira. Quando chegou na sexta-feira, conseguiram lá uma liminar e ficaram lá o mandato todo. Mas isso não nos desestimula. Lógico que gera uma frustração, porque a gente sabia do desejo da sociedade. Eu que saí para uma disputa, assim, contra um gigante, né? Contra toda uma estrutura, você disputar contra a máquina é uma eleição, se torna uma eleição bastante difícil. Mas a gente teve uma participação muito grande em todo esse crescimento de Praia Grande. Como eu falei, desde 93, quando o Praia Grande começa a experimentar um crescimento muito importante, esse que você se refere, que hoje o Praia Grande cresceu muito, o Praia Grande é modelo em várias áreas e é realmente. E a gente olha para trás e a gente tem orgulho de ter participado de parte desse crescimento. Mas, por óbvio, esse crescimento todo também traz novas demandas. E novos desafios. E é levar essa discussão para a sociedade de Praia Grande, o que me motiva. Eu sou, eu adoro política, eu sou um ser político. Eu nunca discutei uma eleição, se não por outro objetivo, que não discutir e poder participar de realizações. E eu digo participar porque ninguém faz nada sozinho. É um conjunto de pessoas que permite que a cidade cresça como o Praia Grande vem crescendo. E o ator principal de todo esse crescimento na nossa cidade é o cidadão Praia Grande. Esse é o empresário que vem fazendo grandes investimentos na nossa cidade. Santiago Pérez? O Cunha, é uma pergunta, você é uma pessoa da política, como falou, né, desde os anos 90, no começo da Praia Grande, como cidade querida, né? Hoje é uma flor que desabrochou, né? Então, fala pra gente a responsabilidade de um vice-prefeito. Eu acho que é importante ressaltar isso, porque o brasileiro está acostumado com o prefeito, com o presidente, mas o vice tem lá a sua responsabilidade. Até porque o Alexandre foi um vice bastante atuante, um vice-releito, que hoje em dia é bem difícil na política regional, né? É, a função, na verdade, a função do vice-prefeito é uma função meio que expectativa, a não ser que você tenha uma boa relação, né? Porque o nosso presidente hoje usa muito esse termo, é um casamento, né? Enfim, mas eu participava ativamente da administração, fui secretário municipal no primeiro momento, no primeiro mandato da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Metropolização e depois, na reeleição, fui secretário de Turismo e aí por um curto período, porque pedi pra sair, e são poucas pessoas que pedem pra sair, né? De uma posição como essa, mas pedi pra sair pra poder discutir a cidade de forma mais livre, também não é... Não imagino, não acho correto que a pessoa fique dentro do governo e queira discutir a cidade, discutir as ações se não tiver um pensamento completamente alinhado, né? Divergir ideias é da democracia, é do exercício democrático divergir ideias, mas se você está no governo, você tem que ter essas ideias alinhadas. E quando você pensa que é diferente ou quer discutir outras opções pra alcançar algumas realizações, é interessante que faça isso, talvez, do lado de fora, pra não criar um ambiente ruim dentro do governo. Se você, você estando ou não no governo, você sendo eleitor ou não de determinado administrador, na minha visão, a gente tem que remar pra que a coisa aconteça. Hoje, hoje, eu vejo a polarização que existe no país, né, grupos que tendem aos extremos, né, ou pra direita em excesso, ou pra esquerda em excesso, e eu acho que isso não contribui. Nós temos que, na cidade que você vive, no estado que você vive, no país, a gente tem que sempre, tá, até o momento da eleição, é um momento de disputa. Passada a eleição, tem que torcer e tem que pulsar de forma que as coisas aconteçam. Afinal de contas, a disputa termina no dia da eleição, mas a função do prefeito, do vice-prefeito, se ele não for convocado por uma outra atividade, como a de secretário, alguma função política ali, é expectativa. Para ajudar a governar bem, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas antes de encerrar, eu tenho um recadinho para vocês. Você que está andando no centro de Cubatão e bateu aquela fome, a nossa dica é o Restaurante Maneiro, do nosso amigo Daniel. Lá no Maneiro, você encontra a opção do prato feito, além de refeições, além de saladas e o ótimo atendimento lá com o Daniel. O Restaurante Maneiro fica ali, em frente ao batalhão da Polícia Militar, na Avenida Joaquim Miguel Couto. Bateu aquela fome, Restaurante Maneiro, o nome mudou, mas sabor, a qualidade do atendimento, esses sim, continuam o mesmo. Embaixada Brasil volta daqui a pouquinho. O Embaixada Brasil retorna para dar início ao segundo bloco. Como já dissemos, o entrevistado de hoje é o ex-vice-prefeito e ex-presidente da Câmara da cidade de Praia Grande, Alexandre Cunha. Mas antes de retomarmos a entrevista com o Cunha, mais um recadinho para você que está aí em casa. Você que tem a sua empresa, você que tem o seu negócio, a sua casa é de praia ou de campo, a nossa dica é a Alfa, o amigo de Jaume. Lá na Alfa você encontra portões, câmeras de monitoramento e atendimento 24 horas. Pensou em segurança? Vá ali, na Vila Nova. O endereço está aqui embaixo. De Jaume, o nosso amigo da Alfa Segurança. Bem, Alexandre, eu estou vendo aqui que a sua vida, não só política, mas também eletiva, foi muito contundente, sempre sendo candidato, seja prefeito, seja vereador, seja deputado. E para uma pessoa, para um político ter que fazer isso, ele tem que conhecer bem realmente a cidade. Praia Grande evoluiu muito. Mas quais os pontos que você acha que ainda existe um déficit de gestão? Olha, Valentim, eu não gosto dessa coisa de priorizar o que a cidade mais precisa, porque para o cidadão, aquela demanda que ele tem, se ele estiver lá com problema de saúde na família e tal, a prioridade dele seguramente vai ser a saúde. Se ele estiver na porta da delegacia, elaborando lá um boletim de ocorrência, a prioridade dele é segurança, se ele precisar de uma vaga na creche, é saúde, é educação, enfim. Mas eu, com esse crescimento todo, várias demandas nos aparecem todos os dias. Eu faço muitas reuniões, eu estou todos os dias na rua conversando com a sociedade. Há uma perspectiva que praia Grande, né, Santiago? Daqui a 10 anos seja a maior cidade da Baixada Santista até lá. Menos tempo que isso. Menos tempo? Seguramente com menos tempo que será, do ponto de vista populacional, a maior cidade da Baixada. E nessas andanças todas nossas, não tem uma casa que a gente não encontre conversando com as pessoas, que a gente não encontre lá pessoas com dificuldade de encontrar um emprego, uma oportunidade de emprego. Então, isso é uma demanda crescente na nossa cidade. As questões da saúde, por uma cidade que cresce tanto, uma população tão dependente do sistema único de saúde do nosso SUS, Praia Grande, tem uma população que é muito dependente do SUS e isso também cria uma demanda importante. Na área de segurança, assim, melhorou muito, mas a nossa expectativa, né, a expectativa de todo mundo é que ainda os índices possam reduzir ainda mais. Praia Grande fez um grande investimento na Guarda Municipal, na questão do monitoramento de toda a cidade, mas a nossa expectativa é que isso ainda melhore. Mas seguramente, seguramente, se todo administrador, todo homem público que não pensar... Na cidade como um todo, né? Pensar na cidade como um todo, mas não conseguir enxergar na educação um norte pra qualquer... Um carro chefe, né? Qualquer lugar que pense que queira se discutir futuro. Se a gente não investir fortemente na educação, pouco pode se dizer do futuro. E quando você faz um investimento importante na área de educação, você melhora os índices nas outras áreas. Porque você vai ter pessoas menos dependentes do Estado, pessoas que são menos dependentes, você tem pessoas com... Cada vez menos dependentes da área de saúde, conseguindo o seu... Autossustento. Autossustento, enfim, tem toda a certeza que a gente precisa fazer, não medir esforços para fazer investimentos cada vez maiores. Temos uma cidade que é uma cidade, todo mundo fala, cidade turística, mas nós temos uma característica de uma cidade veranista, onde a pessoa já tenha o seu imóvel, né? Da sua segunda residência lá em Praia Grande. Metade dos imóveis de Praia Grande não são habitados, são imóveis de segunda residência, são imóveis de lazer, preocupação de lazer. A gente tem que fazer com que essas pessoas venham mais vezes ao município, e aí você vai conseguir ter um incremento muito importante na economia da cidade, e quando você tem mais pessoas consumindo, você tem mais pessoas trabalhando. Precisamos gerar cada vez mais oportunidades de emprego, atraindo para a nossa cidade, que é uma cidade que avançou na questão de logística, de infraestrutura. A Praia Grande, do ponto de vista regional, ela está no centro da região metropolitana, isso também transformou o nosso município numa área de distribuição da Baixada. Todos os grandes distribuidores migraram para a nossa cidade, a última empresa grande que se instalou lá, a gigante do mercado da construção civil, a obra Marx. Mas isso traz, quando vem essas grandes, você cria uma concorrência com o pequeno, uma concorrência importante. Então o governo também tem que se preparar, tem que preparar essas empresas menores para poder receber essa concorrência tão grande, porque no instante que chega uma empresa dessa, ela acaba quebrando ou dificultando a vida de outras tantas pequenas. Então o governo local tem que ser parceiro do MIPP, pequeno empresário, que é quem gera emprego e riqueza na cidade. Santiago Pérez. Bom, Alexandre, Praia Grande hoje é uma instância balneária, então ela tem uns quesitos que ela tem que realizar para continuar sendo uma instância. É uma cidade de veraneio, uma cidade turística, altamente turística. Na temporada chega a triplicar, até quase um picado, o número de habitantes. Como você vê hoje a Praia Grande turismo e a Praia Grande geradora de empregos para trazer grandes empresas, caberia isso? Cabe, cabe sim, e já existe. Eu, quando fui secretário de desenvolvimento econômico, iniciou lá naquela oportunidade todo esse processo da construção do aeroporto de cargas no município. Não o projeto que existe hoje, mas a semente embrionária desse projeto se iniciou lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Fui eu e o coronel Adam Astor que iniciamos as primeiras conversas no DAC. O que é hoje o empreendimento, o complexo empresarial Andaraguá? É um complexo empresarial com uma pista de pouso dentro, um aeroporto. Existe a previsão da instalação de 200 galpões de 10 mil metros cada um para a instalação de empresas que tenham interesse de se posicionar ali. São empresas que têm interesse em logísticas, empresas que têm interesse no transporte aéreo, a intenção da ICIPAR, que é a empresa que pretende fazer esse empreendimento, é de tornar uma ZPE ali. Então, é totalmente compatível a questão empresarial de grandes empresas com a questão turística. O que nós não podemos ter é empresas poluentes, empresas que vão se chocar com a questão do nosso turismo. E o turismo é uma grande indústria que precisa ser trabalhada de forma inteligente, de forma a transformar esse volume absurdo de pessoas que nos visitam num curto espaço de tempo e tenta diluir essa grande massa que elas venham mais vezes durante todo o ano. Então, aí sim, nós teremos um... Só que para isso precisa ser trabalhado o turismo receptivo, as pessoas não podem ir para uma cidade simplesmente porque lá tem uma praia. Nós precisamos trabalhar o turismo de forma melhor para que gere as expectativas que nós queremos. Ok. Estamos terminando o segundo bloco, a entrevista com o Alexandre Cunha. Mas antes de terminar, tem mais um recadinho para você. Se você que está andando por Cubatão, quer andar bonito e elegante, a nossa dica é o Emporio Lisboa, que fica ali na loja número 9, na Galeria 9 de Abril. Lá no Emporio Lisboa, você encontra ternos, coletes, gravatas, como esta gravata bordou, né, Santiago? É slim. Slim e bordou, está magrinha, Santiago, está em forma, pode usar uma bela gravata dessa, cedida pelo Emporio Lisboa aos apresentadores do Embaixado do Brasil. Emporio Lisboa, a loja do homem elegante na Baixada Santista. A Embaixada do Brasil volta daqui a pouquinho. A Embaixada do Brasil está de volta para o Brasil. Para dar início ao seu terceiro voo. Como já dissemos, o entrevistado de hoje é Alexandre Cunha, ex-vice-prefeito e ex-presidente da Câmara da Cidade de Praia Grande. Mas antes de retomarmos a entrevista com o Cunha, tem mais um recadinho para você. Você quer andar com o cabelo cortado e bem alinhado? A dica é o salão do nosso amigo Chico Dias, que fica ali na rua Orlando Curte, quase esquina com a Pedro José Cardoso. O Chico é muito bem de papo e atende em ambiente totalmente familiar. Salão do nosso amigo Chico Dias. Bem, saiu hoje a edição do mês do jornal Folha de Cubatão. Está aqui nas mãos de Santiago Pérez. Fala para a gente qual é a manchete de hoje, Santiago. São várias, né? São várias. Coronavírus. Coronavírus tem que ter esse cuidado realmente, né? Não tem como não falar, né? Tem aqui a Câmara Municipal, discursos começam a ficar acalorados. A política começa a ficar acalorada. Apesar, agora começa, né? E a gente vai conhecer aí os pré-candidatos, né? O pessoal todo que está vindo esse ano, que é o ano político. E a Folha também faz uma chamada do programa Embaixado no Brasil, né? Está aqui, aqui embaixo. Olha a gente ali, Santiago Pérez. Está aqui. Sai nos bonitos na foto. Folha de Cubatão em toda a cidade. E como a Folha está dizendo, né? Que os discursos começam a ficar inflamados devido à proximidade do pleito eleitoral. Alexandre, você é filiado ao Partido Republicanos, todos falamos na Praia Grande, e tem o histórico de disputar diversas eleições, sempre com êxito, sempre bem votado, sempre expressivo. É candidato a prefeito nas eleições de 2020? Olha, Valentim, eu sou um ser político. Eu gosto de política, porque entendo que a política é o único instrumento de transformação da sociedade. Então, eu sempre estarei disposto a uma boa discussão, a discussão que leve, né? Não a discussão pela discussão, não a discussão por fazer, ah, se é situação, então eu sou oposição. Nada disso. Discutir caminhos melhores e melhorar para que a sociedade tenha os seus problemas, as suas demandas atendidas. Então, eu me coloquei à disposição do Republicanos, coloquei o meu nome à disposição para a disputa que se avizinha, né? Nós teremos eleições municipais esse ano e o meu nome está lá à disposição do Republicanos. Sou, sim, um pré-candidato a prefeito. Já tenho, estou fazendo um trabalho já grande com este objetivo, reunindo pessoas, reunindo lideranças na cidade. Criei 16 grupos temáticos sobre saúde, educação, esporte, cultura, desenvolvimento econômico. 16 temas, todos eles da administração pública, convidando a sociedade, convidando técnicos e pessoas da sociedade, pessoas que tomam serviços, usam serviços da administração para discutir as várias áreas. Para, em cima dessas ideias, em cima dessas discussões, para que a gente possa oferecer à sociedade o melhor plano de governo para o município de Pregna. Então, sou, sim, um pré-candidato. Estou lá reunido com lideranças importantes da nossa cidade. Pessoas até que me venceram em 2008, hoje temos lá o apoio do Arnaldo Amaral, ex-vice-prefeito da cidade, vereador, apoio de Sidney Boa Praça, ex-vereador, chefe de gabinete na nossa cidade. E ex-vereadores, Neno, Helder, Totoski, Chiquinho do Paiçara, TC, Dr. Benedito, Arthur, enfim, se eu for falar aqui, a gente vai ter uma eternidade. Porque eu acho importante que a gente possa, o ambiente político, tão decepcionante para parte da sociedade, grande parte da sociedade não quer nem ouvir falar em política. Político sai da minha porta, é uma pena. Eu acredito muito, eu fico muito chateado com isso e eu agradeço sempre quando encontro pessoas que queiram conversar sobre política. porque eu digo, se eu for ser prefeito ou não na minha cidade um dia, não sei, o eleitor vai dizer, eu estou preparado para ser, mas isso é o eleitor que vai dizer lá na frente. Mas eu digo que eu tenho uma missão, que é provocar nas pessoas, provocar em você que está aí nos assistindo, que pare para pensar o que é que essa tal de política tem a ver com a vida de cada um de nós. O cidadão Praia Grande, se ele quer mudança, sabemos que a Praia Grande por muito tempo foi administrada pelo prefeito Alberto Mourão e conseguiu até fazer alguns sucessores. Desde 93. Desde 93. Você acha que está na hora do Praia Grande se mudar ou esse sentimento de estar florado no cidadão Praia Grande? Eu acho assim, o governo de Praia Grande é um governo bem avaliado, e volto a dizer, e é com orgulho que eu olho para trás e tenho orgulho de ter participado disso. Mas eu acho que na política, a democracia se dá de eleições de 4 em 4 anos justamente para que haja oxigenação, para que haja alternância no governo, sem mudar, sem dar cavalo de pau, sem nenhum desejo de descontinuar serviços, de fazer com que Praia Grande mude o rumo. O que nós temos que fazer é permitir que a cidade tenha um olhar mais humano, a cidade que cresceu tanto, uma cidade que está bonita, mas ela precisa estar boa para as pessoas. As pessoas têm que ter os seus problemas resolvidos. E isso vai se dar com um olhar cada vez mais humano, com um olhar onde realmente as pessoas possam ser o objetivo central de todas as ações de governo. Santiago? Conheco, eu vou fazer uma pergunta para você. você, de todos os candidatos que concorreram à prefeitura nesses anos todos, foi o único que bateu na trave, né? Na verdade, foi o único que ficou ali pau a pau. Na hora de marcar um gol, né, Cunha? Aí a minha pergunta é a seguinte, caso você seja prefeito, você apoiaria o atual prefeito para ser governador? Olha, o Morão é um grande gestor. Eu aprendi muito com o Morão. Então, eu ganhando as eleições do município de Praia Grande, vou querer sempre estar escutando, não só o Morão, mas todos aqueles que, né, escutar o Donival Doloria Júnior, o Dozinho, escutar o Ricardo Iamaute, que está lá. Praia Grande tem uma história muito nova, muito recente. Praia Grande é uma cidade nova, 53 anos. E que ferve, né? Então, a gente tem que aproveitar a experiência de todos esses que estão aí. O Morão é um cara muito experimentado, é uma pessoa que não sei se tem esse desejo de se lançar ao governo do Estado, mas, assim, dependendo daquilo que ele objetivar dentro de uma candidatura, é lógico que a gente não pode apoiar pessoas, né? Eu acho que a gente tem que apoiar programas. Então, se dentro dos programas que ele abraçar e que ele indicar como norte para o Estado de São Paulo, por que não? É um grande gestor, transformou o Praia Grande com a ajuda de muitos, inclusive nossa, não teria nenhum motivo de não rompermos em determinado momento. Eu era vice-prefeito dele, ele apoiou uma outra candidatura, eu fui candidato, você acabou de falar, pô, você bateu na trave e tal. Naquela época não tinha o VAR, né? Se não, com certeza a gente pudesse já voltar o lance ali na hora, com certeza a gente... Já replica tudo na hora. E eu levo isso realmente, muita gente a falar, não, você tem que brigar, você tem que bater, você tem que xingar. Política não se faz, não se constrói nada com xingamento, política não se faz com o fígado, política se faz olhando para as pessoas, entendendo quais são as dificuldades das pessoas e tentando encontrar caminhos para que a gente melhore isso. Então, assim, de forma definitiva, para responder a sua pergunta, escutando um bom programa dele, entendendo que é um programa mais viável para o governo do Estado, por que não? Apoiaria sim. Ok, e com a explanação do Alexandre Cunha, encerramos o Embaixada Brasil de hoje. Cunha, você tem 30 segundos para mandar o recado aí para os nossos telespectadores, antes da Câmara. Olha, eu queria inicialmente agradecer essa oportunidade e quero agradecer todos os amigos e amigas que vêm me recebendo com tanto carinho. Já sempre me receberam, sempre tive excepcionais votações na nossa cidade e mais uma vez estou levando uma discussão para a Praia Grande. mas mais do que isso, estou mais uma vez nas ruas provocando as pessoas a parar e pensar o que é que a política tem a ver com a vida de cada um de nós. A política, ela é transformadora e é isso que nós queremos conversar com a sociedade. Santiago, Gares? Eu fico feliz, né, Valentim, de ter convidados como Cunha no nosso programa e a gente poder debater de forma democrática, aberta, isso que é importante. Então, a gente deseja sucesso aí para o sonho dele, né, para as realizações e que se der certo, né, que faça bastante para o Praia Grande. E mais acesso ainda para o cidadão de Praia Grande. Até a próxima.